Boa noite, galera! Mais uma vez, Luiz aqui na área, no Arquibancada. Hoje começamos um projeto novo, um projeto para poder divertir e entreter um pouquinho o nosso público, vocês aqui do Arquibancada, que estão sempre com a gente. Então, antes de explicar um pouquinho como vai prosseguir, como vai ser esse vídeo, eu vou chamar dois amigos aqui que eu tenho e que vão brincar com a gente hoje. Primeiro, vou apresentar aquele que é da casa, que a galera aqui já conhece, que é o Stefano. Stefano, boa noite! Um prazer ter você aqui com a gente, meu velho! Boa noite, Luiz! Eu agradeço o convite, esse projeto novo que o Arquibancada está lançando aí. Promissor, hein? Promissor! Vamos torcer para dar certo! E o outro está aqui embaixo da tela. Gabriel, meu amigo, como você está, meu velho? Ô, prazer, Luiz! Aqui hoje eu estou jogando como visitante, né? Fora da casa e fiquei sabendo que o adversário ali, cara, diz que é enciclopédico, né? É, você está um pouquinho ferrado hoje, eu acho, viu? Então, assim, só para poder explicar um pouquinho para o pessoal como vai ser, o Stefano, como o pessoal sabe aqui do Arquibancada, tem projetos aqui no Arquibancada também, participa de live com a gente, tem o GaloCast, que eu aconselho o pessoal a seguir, a gente posta aí nas redes sociais e está lá no Spotify, depois o Stefano vai falar um pouquinho também para a gente sobre isso. O Stefano vai ser o jogador da casa, a gente sempre vai ter convidados, torcedores ou personagens ilustres do Atlético, a gente vai tentar trazer também, para poder brincar e competir com a gente. O jogo de hoje vai ser um pouquinho vinculado ao perfil, aquele jogo de tabuleiro. Essa ideia não é original, o pessoal do Bola Quadrada faz, do Globosport.com, o pessoal também do Que Jogar, do canal do YouTube, eles têm Instagram, também fazem, eu acompanho, acho muito legal e resolvi trazer aqui para a gente no Arquibancada. O jogo é o seguinte, vamos lá, nós temos quatro opções, cada hora um vai escolher, nós vamos começar pelo Gabriel, que é o convidado, o Stefano vai ser o segundo. O Gabriel vai poder escolher, tentar adivinhar, ou um jogador, ou um ano, ou uma cidade, ou um estádio. Sempre coisas vinculadas ao Atlético, obviamente. Beleza? Vamos jogando, o pessoal tendo dúvida aí, vocês tendo dúvida, pode perguntar, e a gente vai prosseguindo com o jogo. Tudo certo, Gabriel? Tudo certo, Stefano? Tudo certo. Então vamos lá. Gabriel, primeira escolha, você pode escolher, você quer jogador, ano, cidade, ou estádio? Vamos de estádio. Estádio. Então vamos só lembrando que é um estádio que o Atlético já jogou, um estádio marcante aí para o Atlético, por alguma partida, ou porque já jogou mais uma vez, e aí vai depender muito. Gabriel, você tem 10 dicas, pode começar pedindo a sua primeira dica, você tem de 1 a 10, fique à vontade. Pô, vamos de 7. Dica 7, vamos lá. Nesse estádio, hein, já tive jogos de campeonato estadual brasileirão em mais de uma divisão, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, com diferentes equipes. Independência? Não é o Independência, Stefano, sua vez. Uma dica de 1 a 10, lembrando que a 7 já foi escolhida. 5. Dica 5. Estou localizado na Avenida Roberto Buller Marques. Essa dica é boa, hein? Para quem conhece todas as avenidas do Brasil. Ipatingão, chutei. Faça ideia. Stefano, 9 pontos para você, cara, você acertou. Ah, cara. É o Ipatingão. E eu acerto, hein? Acertei para o Gabriel, porque a minha... Vamos lá, só as dicas, vamos lá. Dica 1. Sou o maior estádio da minha cidade. Dica 2. O Galo tem um jogo memorável contra um grande rival aqui, aquele 6x1 espetacular contra o Flamengo. Meu nome original é João Lamego Neto. Fui inaugurado em 23 de novembro de 1982. A dica 5 que o Stefano pediu e acertou, que está localizado na Avenida Roberto Buller Marques. Meu maior público registrado é de 24.511 torcedores pagantes, cerca de 29 mil presentes. Jogo esse, Atlético e Flamengo, a goleada por 6x1. Dica 7. Já tive jogos no Campeonato Estadual, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana com diferentes equipes mandantes. A dica que o Gabriel pediu. Também sou conhecido como Lamegão. Não conhecia, mas é o Lamegão também, o Patingão. Durante o início da década de 90, meu gramado chegou a ser utilizado como pasto. Essa é uma coisa bacana. E a dica 10 era o Perca Sua Vez. Então, o Stefano acertou, 9 pontos para o Stefano, 9x0. Vamos para a segunda. Chute! Chute! Essa aí foi, cara. Acho que com as 9 dicas eu não acertaria, cara. De verdade. Não, eu só chutei. A pegão, porra. A única coisa que eu imaginei é o estádio em Minas Gerais. A única coisa que eu pensei foi isso. Essa aí foi boa. Vamos lá. Stefano, jogador, ano ou cidade? Ano. Ano. Pede uma dica. Oito. Dica 8. Nesse ano, o Atlético foi campeão mineiro. São 44 anos. Então, se o Stefano acertar nessa, é brincadeira, viu? Dois mil. Eu paro. Não, é dois mil. Gabriel, sua chance. Vamos de dois, então. Dica 2. O Atlético terminou o campeonato brasileiro daquele ano em oitavo. Excelente dica para testar a memória também. Vamos de... 2009. Não, é 2009. Stefano, sua dica, sua pedida. 1. Dica 1. Perca a sua vez. Gabriel, é a sua vez. Vamos de dica 7, então. Dica 7. Naquele ano, tive cinco treinadores. Vamos lá os nomes. Calma, aí vem o restante. Os treinadores. Levir Culp, Tico dos Santos, Zete, Marcelo Oliveira e Emerson Leão. Pô, cara. Dois mil... Dois mil e oito? Não, é dois mil e oito. Estéfano, pede uma dica. Mas tem que pedir uma dica, Estéfano. Vamos lá que tem que pedir uma dica. Eu estou com medo de você não ver a ver de novo. Não, é só um perco a sua vez para ficar tranquilo. Menos mal. 10. Dica 10. O Mineirão foi a minha casa naquele ano. 2007. 2007. Foi o ano. Gabriel quase acertou nessa. Foi 2007. Vamos lá as dicas. É, cara. Perca a sua vez. Era a dica 1. A dica 2. O Atlético terminou o Brasileirão em oitavo. A dica 3. Éder Luiz foi o artilheiro no ano com 10 gols. Dica 4. O lateral direito Coelho deu 9 assistências durante o ano. Dica 5. Na última partida do ano, o Atlético ganhou do Palmeiras por 3 a 1 em São Paulo. Dica 6. O Atlético contratou naquele ano Lúcio e Vinícius. Jogadores que vieram naquele ano. Talvez não sejam boas memórias. Lúcio veio do Fortaleza. Vinícius zagueiro. Não foram muito bem aqui não. Isso aí é equivalente ao perco a sua vez. É quase. A dica 7. Foi aquela dos treinadores. A dica 8. Fui campeão mineiro. A dica 9. Perdi meu goleiro para um clube europeu. Foi o Diego Alves que acabou indo para o Almeria. E a dica 10. O Nirão foi a minha casa naquele ano. Estefano acertou com 4 dicas. 9, 15 pontos. 15 a 0 para o Estefano. Coelho, sua vez. Você tem jogador e você tem cidade. Jogador. Vamos de jogador. Vamos de jogador. Dicas de 1 a 10. Pode pedir. Vamos de 2. Dica 2. Essa dica é boa, hein? Nasci no dia 4 de fevereiro de 1981. Não, o cara acertar isso aí. Pelo amor de Deus. Isso tá bom, hein? Ah, bicho. Qualquer coisa, né? 81? Sei lá. Ronaldinho. Não faço a mínima ideia. Não é o Ronaldinho, mas eu acho que ele é realmente por essa época aí. Pois é. Bati na idade ali, né? Vamos lá. Estefano, sua vez. 5. Dica 5. Sou filho de um grande jogador. Não ajudou muito, não. Sei lá. Não ajudou para celebrar os filhos. É, bicho. Essa traz mais dúvida do que resolução. Não faço ideia. Sei lá. Quer passar a ver? Pode ir, assim. Se não quiser chutar, não é obrigado, não. O problema é saber. Não sei nem quem chutar. Marinho. Sei lá. Não, não. É o Marinho. Gabriel, sua vez. Dica 3. Dica 3. Perca sua vez. Pô, cara. Vamos lá, Estefano. Dica 7. Essa dica é boa, hein? Sou o quarto maior artilheiro dos pontos corridos no Brasileirão. Não lembro. Sei lá. Marques? Não, não é o Marques. Até porque eu acho que o Marques jogou muito pouco nos pontos corridos, viu? Ah, não é verdade. Eu foquei no Brasileirão em cima. Não é verdade. Vamos lá, Coelho. Dica. 8. 8. Fui um reserva de luxo no Galo. Fred. Não é o Fred. O Fred, se eu não me engano, é o primeiro. Mas a idade também bate, ele é menos. Não é o Fred. Eu percebo no Fred. Cara, quem que é filho de um grande jogador, né? Beleza. Vamos lá, Estefano. É, cara. Porque isso eu já deveria ter falado uns 300, não. Mas beleza. Vamos nessa. Vamos lá, Estefano. Dica. 10. 10. Os pênaltis eram uma das minhas especialidades no Galo. Nossa, se não for por questão dos pontos corridos, eu tinha um nome para chutar. Meu Deus do céu. Não, o problema é que não é o quarto do Marques de Lira. Cara, não faço a menor ideia. Fábio Santos? Não, é o Fábio Santos. Vamos lá, Gabriel. Dica. Três ainda tem. Três já foi. Foi o perco a sua vez. Você já pediu essa. Nossa, eu ia perder de novo. Vamos de quatro. Vamos lá, dica quatro. Estou atuando por um time de Maceió. Quarto maior artilheiro do brasileiro. É do Maceió. Vamos lá. Eu vou ler as dicas de novo, as que vocês já pediram, para poder vocês tentarem lembrar. Vamos lá. A dica dois. Nasci no dia 4 de fevereiro de 81. A três foi perca a sua vez. A quatro. Estou atuando por um clube de Maceió. A cinco. Sou filho de um ex-grande jogador. A dica sete. Sou o quarto maior artilheiro dos pontos corridos no Brasileirão. Dica oito. Fui um reserva de luxo no Galo. E dica dez. Os pênaltis eram uma das minhas especialidades no Galo. É o Alec Gol? É o Alec Gol. O Coelho está certo nessa. Que maravilha. Só contar aqui quantos pontos. Cara, isso tem que valer muito mais, Toalos. Pô, eu quero botar Alec Gol para a gente. Foram três pontos. Quatro pontos, perdão. Quatro pontos para o Gabriel. Então, 15 a quatro, vou ler as outras dicas que tinham aqui. Vamos lá. A dica um. Comecei a minha carreira no Vitória da Bahia. A dica dois, vocês pediram. A três, pediram. A quatro, pediram. A cinco, pediam. A seis. Faço uma comemoração em homenagem ao meu pai. O Alexandre faz aquela comemoração exatamente igual o Lela, que foi campeão brasileiro pelo Curitiba em 1985. Se não me falha a memória. Sou quarto maior artilheiro. Foi reserva de luxo. Nasci em Bauru, no interior de São Paulo. Essa dica talvez não ajudaria muito. E a dez, os pênaltis eram uma das minhas especialidades. Leque Gol, que jogou em 2013 no Galo. Deixou ali, fez uma... Era uma boa reserva, né? Para o Jô naquele ano. Era um cara que não comprometia, né? É, sim. Ajudou, fez seus gols. Então, ajudou bastante. Vamos para a última. Oi, pode falar, Stefano. Incrível que todo clube que ele passou, ele fez gol. É, você teve ideia. O Alexandre é o quarto maior artilheiro dos pontos corridos do Brasileirão, com 101 gols, cara. É, bastante gol que ele tem aí. Fiquei na dúvida entre ele por causa disso, assim. Não sabia que ele tinha feito tanto gol. Uma carreira extensa também, né? Por onde, é, 38 anos. Por onde ele passou, meteu muito gol, viu? 39 anos, perdão. Vamos lá. A última é uma cidade. Stefano, você começa, pode pedir uma dica. Três. Dica três. O meu idioma é o espanhol. Rosário. Não, é Rosário, cidade que o Galo jogou contra o Newells. Vamos lá, Gabriel, pede uma dica. Sete. Dica sete. Recebi a visita do Galo apenas uma vez. Cara, espanhol na América Latina é difícil, né, de acertar. Mas já sabe que eu não sou do Brasil, pelo menos, né? É. Estou muito. Sei lá. Cali. Não, não, é Cali. Vamos lá, Stefano, dica. Oito. Dica oito. As praias e as bebidas são meu ponto forte. Recebi o Galo só uma vez, né? Só uma vez. Madri? Não, não, é Madri. Vamos lá. Madri o Galo jogou lá na década de 30, 40, né, se eu não me engano. Bem, é bem antiga. Estou falando que o cara é enciclopédico. O cara chuta coisa de... É, não, tem que contar os números que ele tem, porque você fica um pouco assustado. Vamos lá, Gabriel, pede uma dica. Cara, eu vou chutar agora, acho que vou acertar. Quatro. Dica quatro. Sou a última cidade do meu país antes da divisa com outro país. Tijuana. Tijuana, a resposta está certa. Tijuana, vamos lá. As dicas. Tínhamos ainda. Sou a maior cidade do meu estado. Dica dois. Minha população atual é de 1 milhão e 300 mil habitantes. A dica três. Meu idioma é espanhol. A dica quatro. Sou a última cidade do meu país antes da divisa com outro país. Dica cinco. O estádio em minha cidade é conhecido pela sua alta temperatura. Estádio caliente, né? Que o Galo jogou. Dica seis. Era o perco da sua vez. Dica sete. Receber a visita do Galo apenas uma vez. Dica oito. As praias e as bebidas são meu ponto forte. Dica nove. Meu ponto turístico mais famoso é o mercado Miguel Hidalgo. E dica dez. Por pouco, meu time não venceu o Galo. Galera, só pra gente. Pode falar. Eu peguei ali na da praia e na bebida, cara. Qualquer série que você vê ali do... Mexicano ou americano. Você é lá um dala, né? Vamos lá. Você fez, então, nessa... Você fez seis pontos. Você tinha quatro, Gabriel? Pô, é. Quatro. Perdi. Onze é quinze. Quinze a dez. Quinze a dez. Foram seis pontos. Quinze a dez. Então, o Stefano comete dez. Dez pontos, exatamente. Quinze a dez. Stefano, você é o grande vencedor do primeiro Galo Play. Mas o Gabriel foi muito bem. Se você pensar, ficou dois a dois a dois, né? Dois a dois. O Stefano ganhou naquela primeira, né? Que ele acertou o Ipatingão com duas dicas. Pelo nome da venida, ele chutou o Ipatingão. Absurdo, né? O Stefano... Mas eu fiquei tranquilo ali, porque eu não acertaria de qualquer forma mesmo. Só podia ter levado menos pontos, né, Paulo? É verdade. O Stefano, o pessoal não sabe, mas o Stefano é de Ipatinga, né? Nasceu ali. Tô brincando. Só pode o Ipatinga na partida dos últimos tempos. Galera, eu agradeço demais aqui a participação de vocês. Esse foi o primeiro. Nós teremos aqui no Arquibancada mais jogos. Então, deixe o convite. Para quem quiser participar, mande uma mensagem no Twitter ou no Instagram do Arquibancada, que a gente vai convidar para estar participando com a gente de alguns jogos. Então, pô, lembra aí de curtir o vídeo, compartilhar. Stefano, fala para a gente um pouquinho aí, rapidamente também, do Galocast, o novo programa aí, o novo formato do Arquibancada. Galocast é um podcast que eu e o Jean, Jean Patrick, estamos fazendo. Cada semana a gente trazia um convidado também, obviamente, que é uma coisa ligada ao Atlético. Segunda feira, nós lançamos o episódio, o entrevista que a gente fez com o João Nilson, que ficou emocionante e, ao mesmo tempo, muito engraçado, porque o João Nilson é um cara super altastral. E amanhã, ou talvez até hoje mesmo, a gente vai lançar a entrevista com o Thiago Fernandes, que é o setorista do Atlético no LoL. Mas, normalmente, o programa vai ao ar toda segunda, 11 horas da noite. Bacana demais. E ele tá no Spotify, não é isso? Tô indo nas principais plataformas de podcast. A gente vai estar no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, enfim. Bacana demais. Gabriel, muito obrigado, cara. Valeu pela confiança, agradeço demais estar aqui com a gente. E até uma próxima aí. Com mais sorte, você não vai pegar alguém que vai chutar o Ipatinga de primeiro, Ipatingão de primeiro, viu? Pois é, cara. E ciclopédico não dá, né? Vai prazerzão aí estar juntando esse formato. Super divertido estar jogando. Espero que vocês, em casa, também tenham curtido de assistir, cara. Valeu demais, Stefano. Mais uma vez, obrigado. Estaremos na próxima, aqui no Galoplay, pra você poder competir contra outra pessoa. Eu agradeço muito aí, amigo. E espero acertar o Ipatingão na próxima também. Não Ipatingão, mas alguma coisa. Tomar, um chute assim. Abração também pra você, abração pro Gabriel. Abração pra todo mundo. Valeu. Galera, vamos lá. Não esqueça aí de sempre estar ligado nas redes sociais da Arquibancada, no nosso site. É muito importante, isso ajuda bastante. Vamos estar sempre buscando aí trazer novos conteúdos pra você. Sempre falando do Galo, de forma bem-humorada, que é o nosso ideal aqui no Arquibancada. Beleza? Galera, forte abraço. Estaremos juntos na próxima. Valeu e bora pro Arquibancada, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto